Um filamente com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mensagem inteligente salve quando se... Pra quem não me conhece, eu sou o TH, tô aqui pra apresentar mais um vídeo Quem nunca tava dormindo assim ó, pum, de repente, pá, sonhou com alguma coisa que marcou Que você precisa contar pra alguém Meu Deus, meu Deus, esse bagulho foi muito marcante pra mim Tem a ver com o tema de hoje, as rimas marcantes aí na história dos MCs Se você já viu rimas como essa daqui, você está no vídeo certo Fala com nós, mas já dá aquele like aí antes pra fortalecer Pô, essa é uma parte muito importante aqui, se você tá assistindo com nós, eu agradeço Desce aquele like aqui, antes de ver o vídeo, fortalecer nós Agora, seu apresentador vai mandar o vídeo, então bora pro vídeo Vai ser surreal, mas o Fael fumando cigarro com a boca aberta é bem mais legal É, fumando cigarro com a boca aberta é bem mais legal Por isso que eu te bato agora, amigo, e falo que tu é um boçal Mar, tá ligado que você é fracassado E eu vou te bater com minha rima improvisada Mas você nunca vai conseguir desfrutar do privilégio de comer miojo de boca fechada E aí, papo, Edson, né meu, mano, bem geral que no seguinte Tira a bunda da tomada 220 2020, ó 2020, você não manda a rima Em 2020, esses caras continuam agora falando de brin Mas a parada é diferenciada, nessa aqui você já erra Minha prima te bota de pato, depois ela chega e te aplica, viu cara? Não saiba o umbigo, é o mais sujo do corpo, então treme aqui Eu com os versos sujeira e cê veio de Vennixi Eu não tô entendendo aqui, mas cê sabe que é rodão Por isso que eu tô chegando, essa aqui é adequação Cê falou de professora rima insana Meu melhor amigo da escola é o macaco que a PM mata sem consultar o Ibama Você representa até a Frida Kahlo treinando tanto pico, até o Frida Kahlo Mata ae, mata Já que é pra brincar com a palavra, eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo, Frida Kahlo até o Frida Kahlo Essa vida, a sofrida, é o Kahlo Eu vou começar cheio de ódio, meu parceiro Só não tô com mais ódio do cara que corta teu cabelo Caramba, tu gritou e teu verso é boa Maneiro, esse pó que cheirou tava boa Caramba, calma, requinte, cê tá ligado no 220? Ah, 220 eu não cheiro pó Eu gosto é de cheirar a calcinha da vovó Calcinha da vovó, criança e treta, é o que quer com as coroas, é safadão, barba do calcinha preta Na moral, cê sabe que eu te gasto sempre no instrumental Ah, e é por isso que eu demonstro proceder Você gosta da coroa e ela não gosta de você É tudo uma rima, o bagulho é muito sério, sabe que eu elevo o clima Lá no verso cê tá ligado que você não tem pé É teu amigo do seu Jorge e ele é amigo da tua mulher Olha só, cê fala até ioga, cê me manda pelo contrário, faz conselho de mestre Yoda Eu cheiro no brilhante do momento, pelo menos é Só que mano, cê sabe, você é uma vaca Sou Yoda, ali tá o Jedi e aqui tá o Chewbacca Aí, seu pai sumiu Mais insano e controverso, cê não acha ele Ele sumiu meus quatro rapos mais rápidos do universo Aí, cê manda pelo amor de Deus Aí, ó, ó, ó Só que diz, você deu mole e você cai Assista o Daruari e eu sei que o Darth Vader é meu pai Aí, meu Deus é quem sabe o que cê não sabe Pra batalhar aqui, quesito freestyle Ele é seu pai e eu brindo com champanhe Careca assim, desse jeito Tempo pro Lirinha, sua mãe Reclota o sério, só fala putaria Eu tô velho no rap e também tô velho na ideologia Meu senhor, não vai passar por caralho Além de tudo, eu tô velho na minha sabedoria Vou te matar, tu fica em depressão Depois tua família vai lá no faustão E vai falar sobre o teu funeral Eu guardo a tua ideologia, não foi discurso federal Tu vai me matar, tu passa de um cabeça de barco Eu volto no sétimo dia, igual milacre Só pra viver o meu parceiro, tu é um pivete Eu volto de cabelo grande, Jesus, o heavy É, Jesus, o heavy Dizer cabelo grande, só para pagar o quente Não, aqui no improvisado Seu coração vai sair pra fora Você é o J.A. ou o Regelado? Aê! Ah, me peguei essa, mano Aê, mano, meu coração sai pro lado Você tem demência Vai pra fora, pra plateia Sentir toda a minha essência E aê! É tipo assim Não sou o Regelado Eu vim pra causar teu fim Demorou Aê, aê Cê falou de veia É pimpolho Cê não conhece o Brenos É mais sangue na veia do que no olho Aê, aê Aê, cê vai causar o meu fim E, mano, cê é enfeite Mato no ano paleolítico Paleolítico, Jake Aê, mano, cê sabe que é ileso Punchline na sua cabeça Com a mente presa Aí tem sangue preso Cê tenta Aê, mano, sabe que nem a Cuba Eu mato esse cara E saio com a princesa e a jujuba Aê, aê Eu achei que cê era chegado no Naruto da aldeia Mas que esse papo de vídeo é só no charuto de veia Aê, aê Aê, aê Agora eu vou te gastar Que a sua ideia foi muito feia Aê, cê tá guardando quinte reais No porquê quinte graças e sapeirais Aê, aê Aê, aê Tá ligado tudo É que cê vai ficar elegante Aê, cê acha que esse papo aqui Você tá rico? O charuto é cubano No caso, o mota tá embargando o seu botico Aê, calma, tem mais um aí Aê, falou de sapo e de pereré Que eu vou até amanhã Mas cê é virgem Tá cheio de pornô na sua memória rã É charuto de carne não Agora eu te mato e faço alvoroço E você é anatomia, curte o músculo sem osso Aê, aê Continua a rima de improviso que eu vim pra apresentar Aê, a anatomia que curte o músculo sem osso E você é gordinho que curte o morango com peixe Isso é pistário, isso aqui nem trava a língua Tua última opção era banco de reserva Ninguém quis fechar com o Johnny Porque ele é vacilão O teu caso é clínico ou uma doença rara Tua cara entrou no c**o e o seu c**o saiu na cara Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê 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 O que me confia, bora somamo ver se me entenda Esse flow, vamos, se você tá fazendo, fazia Quando você era o Coutinho do Raio da Penha Na batalha da prainha, quando bava no meu saco Eu não sabia encaixar no beat É só o Cazim, que hoje paga de Barreto Mas antigamente falava do Puffo, chama no beat Ohhhhhh oooohhhh ooooooh ooooh ooooh ooooooh ooooh ooooooh ooooh 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 ooooooh ooooh Eu primeiro nunca chamei full feat Olha só mano, eu não dali isso eu vou te dizer É que nessa batida mancha viola e só nessa parada eu vou explicar pra voce Mano, é que você se acha o mais fu**** mano, e sai que é parada Mas quando eu te dei um palma e o barro dá pra em cima do trepo você não fez nada Você não deu pra falar com pra mim Mano, sabe essa resenha aqui? Eu vou te explicar O Gidea tava lá, agora você perdeu lá na primeira fase e na final só não dava pra disputar Esse é muito árduo, você não me deu um barco, eu ganhei um Só me engano na batalha de dupla, que o resultado foi duvidoso e não foi de um a um Só que é tipo assim, eu ganhei você dentro do seu barco E você sai o puto, meus amigos, não botar em mim Mano, sabe que seu cara, que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos nunca votam em mim, você quer levar os seus E quando eles votam em você, você fala valeu a pena Você é um beija-vu, dá pra entender, não sei se é respeito ou medo Cansou de cortar os dedos, resolveu cortar o cabelo Meu irmão, o Sid pega a rima e pra tu é uma lição É, me chamar de vaca é uma rima bacana, falou a primeira preguiça californiana É, você achava que eu ia perder, se lascou Não me lasquei, tu não sai ileso Tu tentou ser uma preguiça, mas não existia árvore que aguentava esse peso É, subi na árvore e eu não quis Não pude subir uma, então eu mesmo fiz minha raiz Então vamos pegando a nossa lista dos salves aqui A gente tá muito feliz com o nosso alcance Isso é uma coisa que a gente não finge Por isso que o primeiro salve aqui direto é da Mi Domingues Muito obrigada, ela deve tá vendo o canal, fazendo a 1 e tirando uma cutícula Por isso que o salve depois já vai direto pro David Silva e o Nicola Então muito obrigada aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, obrigado, até o próximo vídeo